O que seu filho aprende no Batista? A Bárbara aprendeu responsabilidade nos estudos e hoje é estudante nota mil no Enem. O Otávio aprendeu determinação e hoje é bicampeão brasileiro de robótica. O Estevam aprendeu respeito no esporte e hoje treina em um grande time de Minas Gerais. O Carlos já fala inglês aos três anos com entusiasmo nas aulas do Batista Bilíngue. Colégio Batista Mineiro. Virtudes para a vida. Competências para o futuro. Matrículas abertas. A CIDADE NO BRASIL